Eu vivia feito um louco, viajando o Brasil inteiro, o Norte e o Nordeste. Quanto mais sucesso nós fazíamos mais triste, eu ficando a minha vida. Eu vou te transformar num louco homem. Mas não dá, não dá, pra viver sem Jesus não dá. Não dá, não dá, pra viver sem Jesus não dá. Não dá, pra viver sem Jesus não dá.